Ninguém merece o cabelo amarelo do alvo, eu não suporto meu cabelo amarelo Eu me sinto a Joelma no começo do cadastro, sabe? Que cabelo amarelo Então eu trouxe a solução pra vocês hoje de como matizar o cabelo em casa Bom, queridos, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de como você pode matizar o seu cabelo em casa, tá? Eu matizei o meu cabelo hoje com essa tintura da Max Tone, gente Como eu não gosto de pintar o meu cabelo, né? Eu falei, por que não matizar, já que eu era uma nuance matizadora, né? Com a tinta É só você não usar a oxigenada de 30 que vem na caixa e alterar pra uma oxigenada menor, tá? Então eu mostrei todo o passo a passo de como eu fiz, como eu matizei o meu cabelo Meu cabelo tava bem mais amarelado, tava bem amarelão E agora ele tá matizado, ele tá numa cor bonita A cor exatamente que eu gosto, não deixei muito tempo Eu usei essa nuance matizadora, a 10.1 O Loura Platinada, mais radiante, Loura Cinza Claríssimo Esse vídeo é especial pra quem tá com dificuldade de desamarelar o cabelo em casa Você pode matizar com essa nuance matizadora, essa tintura da Max Tone E é muito fácil Além de você matizar, você hidrata seu cabelo com a diquinha de hoje Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá Gente, eu tô aqui com o cabelo já lavado, tá? Com o shampoo, sem desembarassar E eu vou agora desembarassar Meu cabelo não é muito de embolar não, ó Eu desembarassou ele em 3 segundos, olha só E pra gente fazer essa mistura, a gente precisa separar o cabelo em duas partes, tá gente? É legal porque pra você cronometrar o tempo certinho entre um e outro não dá diferença Separei em duas partes, tá? E vou pegar uma toalhinha sempre pra ficar comigo Então vou matizar hoje com a tinta Dentro da embalagem da tintura vem duas coisinhas A tintura em creme e água oxigenada de 30 volumes Como a gente quer matizar, a gente precisa de uma água oxigenada de 10 volumes Então eu comprei essa aqui, tá? Aqui pra fazer a mistura Se vocês quisessem pintar o cabelo, aí sim vocês usam tudo que vai na embalagem A tintura em creme e a OX de 30 volumes, tá bom? Eu comprei esse potinho aqui, ó, que ele é um medidorzinho Eu não sabia pra que que teria utilidade na minha vida, mas eu quis comprar E hoje tem uma função, querido, pra você Vamos lá a fazer a nossa misturinha Eu quero matizar o cabelo junto de um creme de hidratação Que aí a gente hidrata e matiza junto, tá? Então eu vou usar esse Dexilco de Pantenol da Novex Que eu amo, dura bastante E pra quem tem merda também é ótimo Porque ele se dá super bem com o cabelo de merda Fica maravilhoso e com o seu próprio cabelo também Então você vai precisar de um potinho e de alguma coisinha pra misturar Eu vou usar esse pincelzinho que eu sempre uso Mas você pode dar um paletinho, uma colher que você usa específica pra isso Primeiramente eu vou pegar a tintura em creme, né? Pra passar Vou usar um quarto Agora eu vou usar 10ml da água oxigenada, gente Água oxigenada não pode ser maior que de 10 volumes, tá bom? Separei aqui no medidor 10ml Vou colocar... E vou colocar 3 colheres no meu creme Aqui a gente pode colocar uma grande Que seriam mais ou menos 3 do creme normal, tá? Pronto, agora é só passar Sua misturinha pronta Tem uma parte super importante A aplicação Antes você deixar apenas 10 minutos no cabelo Eu vou dividir o cabelo em dois E vou fazer primeiro uma parte Pra depois fazer a outra Já deixei preparada no meu celular Aidade do creme certinho pra um e pra outro, tá? Vou aplicar assim com a mão, gente Vou esperar de 10 minutinhos, tá? E 10 minutos Deu tempo já, gente Vou tirar de boa Agora vamos a outra parte Essa aqui eu já lavei E agora é só você esperar mais 10 minutinhos E lavar Pra ver como é que vai ficar o resultado Gente, o resultado foi esse Olha como é que o cabelo está muito mais matizado Olha como é que ele perdeu Como é que ele perdeu toda a vida amarelo Espero muito que vocês tenham gostado E tenha ajudado vocês Ah, não se esqueça de me seguir no Instagram Que é arroba andressachaban Facebook.com barra andressachaban Se inscrever no canal Comentar o que você achou, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo Um beijo especial pra Dani da Embeleza E pra sua filha Isabelle, linda Que eu adoro muito as duas E a Dani me deu várias dicas legais De como matizar o cabelo Usando a tintura da Maxton Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau